É Luquinha Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E quando o fole tá fungando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nossa mão vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus Só fico triste quando o dia amanhece Ah meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual lá da sanguessuga E nossa mupa é de mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Então, bichão No braço de uma morena quase morro Um belo dia, ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa Sacarado, vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho do quarto, rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela mini bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela mini bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Bumichote 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 Bumichote